Episódio de hoje, a turma do Kevin em Capitão Prego E aí turminha, ah oi, oi você é um herói? Qual é seu nome? É qual é seu nome? É qual é seu nome? É qual é seu nome? Eu sou o poderoso Capitão Prego Ha ha ha, já acabaram? Quer dizer, ha ha, muito engraçado, ha 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 Desculpa Capitão Prego, é que é tão engraçado, fala seu nome aí Capitão Prego, é muito engraçado Pois é, Zé, você fez a gente rir Capitão Prego Mas o que você tá fazendo aqui, na nossa cidade? Bom, é que eu vi que um vilão aqui está atacando a sua cidade Sim, eu sei, eu sei, sei, e eu sei quem é esse vilão, quem? O Pennywise Ah não, esse palhaço não, ah não, esse palhaço de novo não, ele voltou Por que vocês não gostam dele? Não, ele da última vez capturei as mim, mim E ele desafiou a gente, gente, com os nossos medos, a gente não teve medo Ué, então vamos batalhar com ele de novo, vamos Olá, Toma do Kevin, ha ha, Capitão Prego Ha, vocês já achavam, vocês já achavam que eu tinha morrido, é? Sim, a gente pensou que você tinha morrido E eu vou te derrotar, é o famoso Capitão Prego Ha ha, não me faça rir, seu tonto Então a gente vai batalhar agora, então vamos Só que eu tenho uma transformação, que transformação é essa? Rá Ah, o que é isso? Isso aqui é uma transformação de aranha, minha transformação da aranha E agora você já era Rá Fiz o Capitão Prego flutuar Ah, você pegou, pensado com o Capitão Prego, agora vou te amar disso Seu palhaço cretino Você, você é um palhaço Você nem deveria ser palhaço Você só apenas um palhaço Você nem deveria ser palhaço Você nem é engraçado Você só um monstro Você parece um Um Projeto de bolsa aí Seu palhaço cretino Copete patate patata Seu palhaço idiota Seu lixo Seu lixo Você é um lixo Você é um lixo Você é um lixo Você é um lixo Seu palhaço cretino Tu não dá medo em ninguém Obrigado por me salvarem do 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 Pennywise O mais conhecido como Palhaço Tia Coisa Que esse é o nome que todo mundo chama ele Mas o nome verdadeiro dele É Pennywise Sim, isso mesmo Todo mundo chama ele de Tia Coisa Mas o nome verdadeiro dele É Pennywise Pois é Assim como também chamam O Ghostface de Pânico Que todo mundo chama ele de Pânico Mas na verdade o nome dele é Ghostface Pois é Mas então Tchau Capitão Prego Tchau galera Tchau 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 Kevin Tchau Capitão Prego Prego na verdade Tchau Nicolas Tchau Capitão Prego Tchau Lucas Tchau Capitão Prego Tchau Adriana Tchau Capitão Prego Tchau Yasmin Tchau Capitão Prego Tchau Tô mandando um kev Agora tem que voltar pra minha casa Ah então galera É Bom Que tal a gente ir a uma festa lá Se divertir e dançar Bora Eu topo Eu também topo Então bora Bora Já